O homem sem camisa que atravessa a rua correndo percebe um clarão vindo de dentro da fábrica de sofás. Fica atônito na rua e caminha de um lado para o outro, provavelmente em busca de ajuda. Ele era o único morador do local e, segundo testemunhas, havia esquecido uma vela acesa. No minuto seguinte, já é possível ver o aumento do fogo, que se espalha rapidamente. Um dos vizinhos retira o carro da garagem às pressas. O desespero toma conta dos moradores. Dois minutos depois, a fábrica já estava em chamas e o incêndio ganha grandes proporções. O fogo atingiu também um poste da rede elétrica. Um dos cabos se rompeu e foi parar no meio da rua, como mostram as imagens captadas pelo helicóptero da Band. Esse é o grande problema no momento, fazer o controle do fogo para que ele não passe para as outras edificações. Oito equipes do corpo de bombeiros foram rapidamente deslocadas para a ocorrência. O desafio de controlar o incêndio ao lado de um cabo eletrificado tornou a operação ainda mais difícil. Mas o fogo foi controlado e, felizmente, ninguém saiu ferido. Até no incêndio, destruiu essa fábrica de sofás que fica aqui na Vila Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo. E olha só, o Anderson Silva mostra para a gente o que sobrou depois de todas aquelas chamas que se propagaram rapidamente. A gente observa aqui muito material inflamável. Olha só, uma quantidade grande de espumas de sofás. A gente observa muitos restos de madeira. Imagina como isso não alimentou o fogo que teria começado, segundo testemunhas, com uma vela acesa da Atena. A pessoa esqueceu essa vela acesa e, quando ela voltou, ela se deparou com o clarão. Praticamente, quando entrou, já não tinha mais como fazer nada. A perícia deve comprovar o que de fato provocou o incêndio. A rede elétrica já foi substituída e a luz restabelecida aos moradores que viveram momentos de tensão e agonia. Mas, graças a Deus, o bombeiro chegou muito rápido. Se não tivesse chegado rápido, a coisa tinha ficado pior.